Anderson Freire Vê essa versão aí? Só que em raridade levanta a onda em cima e faz barulho Não consigo ir além do tempo Eu olhar tudo que eu consigo imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez só deixou de você Não mudou em mim, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não montou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se fosse a desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez só deixou de fazer Não mudou em mim, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer, isso é mistério de Deus Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não montou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Levanta a mão lá em cima, querido E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não montou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir, com muita fé no coração Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Se você é o espelho E que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não montou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Anderson Freire Que emoção, que emoção Rapaz